Meu povo e minhas povas, se aproxei aqui para mais um vídeo, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Puxam a cadeira aí, vamos tomar um café, tomar um suco, uma água e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade para vocês no vídeo anterior no vídeo anterior eu mostrei para vocês suculentas, feia, né? que não tinha mais solução, né? que eu não queria ter mais no meu cultivo e eu tirei do meu cultivo e hoje dando continuidade eu vou mostrar para vocês um cantinho morto que pode ficar vivo, né? e umas suculentas que estão feias, mas que ainda tem solução, né? que no caso foi aqui que a gente mexeu essas aqui elas estão meio feinhas, mas mexendo aqui, né? fazendo alguns replantes, algumas mudanças, esse cantinho pode ficar bem colorido e bem bonito então eu vou mostrar para vocês como que ele está agora, né? e como que vai ficar depois lógico que essas plantas que estão aqui, eu não vou mexer nelas agora só vou tirá-las daqui e vocês vão ver ela em um próximo vídeo com nova vida e bem mais bonita, né? porque essas aqui ainda dá para salvar e olha só, estou de unha nova, né? fui na minha manicure ontem fazer minha unha, ela fez e ela ficou brigando comigo tu não vai pintar de vermelho de novo não, né? o povo vai dizer que só tem esmalte vermelho pois é, aí ela comprou esmalte diferente, gente? aí agora eu pintei de esmalte diferente, ó porque ela só tem esmalte vermelho mas é brincadeira, é porque eu gosto do vermelho mesmo mas ontem ela quis mudar e ainda colocou a florzinha de brinde, ó ela falou assim que ela ia fazer do jeito dela e não era para mim fazer nada isso é ordem da mulher de mané bigode, né? ó, esse palo está aqui assim, ó jardim vesical, né? está com as plantinhas feinhas, né? mas ela ainda tem solução porque elas podem ficar bem bonitas e vocês vão ver como que eu vou deixar esse espacinho aqui bem bonito, tá? aí vocês devem ficar imaginando o que é que eu vou fazer aqui, né? porque um ponto morto, né? é estranho mas está me incomodando bastante, gente eu gosto de ter os vasinhos bonitinhos, né? coloridos, né? para dar vida então eu vou mexer aqui hoje vai ser um vídeo bem curto e vou mostrar para vocês e também falar para vocês, né? que o vídeo anterior teve bastante polêmica teve uma mulher até que falou assim que nunca tinha assistido o meu vídeo meus vídeos mas que entrou no meu canal e eu comecei a falar mal das plantas e ela ficou com dó das plantas e saiu do vídeo porque eu falei que as plantas eram feias tá, minha amiga? eu concordo com ela que as plantas são feias mas tem plantas que a gente tenta, tenta e as bichinhas não é para frente, né? mas eu entendi o ponto dela e a gente tem que gostar de todas as plantas e eu gosto de todas as plantas mas tem umas que realmente eu não consigo não consegui acertar no cultivo, né? tem muita manutenção para estar fazendo aqui, ó a chuva passou mas tem muita folhinha seca ó, vasos que estão feios e podem ficar bonitos, né? tem muita manutenção para fazer aqui mas também tem umas coisinhas novas ali que vai ter nos próximos vídeos e vocês vão ver alguns vasos desses que estão feios e vão ficar bonitos ó, outro exemplo aqui, ó umas plantas que estão feias, né? mas que ainda tem salvação, ó tá? então é tudo questão de dedicação ó, esse aqui, ó as plantinhas aparentemente estão bonitas aqui em cima, né? mas embaixo, ó tá bem feinha mas nada que um carinho uma boa manutenção tirando essas folhas secas que não dê nova vida para elas e essa pálida aqui, ó a lesma comeu aqui mas ela continua bonita então vocês olhem aqui como é que tá aqui ó, também esse pedacinho aqui e como que vai ficar depois porque o pedacinho que eu vou mudar vai ser esse aqui e aquele lá então vou eu vou pausar aqui, né? vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu mostro voltando para vocês enquanto isso vocês vão tomando café aí almoçando, jantando que eu já volto pois então, meu povo voltei serviço concluído mas antes disso eu voltei aqui para falar para vocês que eu dei chance para essas duas plantas coloquei aqui nesse vaso que tá na sombra, né? para ver se vai se desenvolver melhor aqui junto com a Eva, né? com a minha Eva e a tal da Eero coloquei os dois aqui as duas aqui, né? como é vai ficar pendente vamos ver se agora ela vai para frente porque querendo ou não eu acho essa plantinha muito bonita eu acho que é uma columéia essa daqui só que é uma columéia não sei das quantas porque eu perdi a identificação dela e ela é muito bonita então, como ela estava no vaso pequeno, né? e realmente como muita gente falou nos comentários, né? dependendo da planta ela tem muita raiz então, o vaso se torna pequena e a planta vai ficando feia então, como aqui tem mais espaço para ela crescer para elas crescerem aí vamos ver o que vai acontecer mas agora vamos lá para ver o que está acontecendo aqui já está ficando vazio falta eu tirar só esses dois vasos aqui levei as plantas lá para o fundo lá porque esse parte aqui eu quero deixar igual esse só para as orquídeas então, por enquanto vocês vão ver ele sempre vazio, né? cada vez que eu for no mercado que eu for na floricultura, né? que agora eu tenho que ir com mais como que fala? com mais moderação que aqui não tem mais espaço para colocar a planta aí eu vou trazendo uma orquídea, duas depende do valor, né? e como que vai estar o meu cascalho no meu papel bordado, né? se tiver papel bordado sobrando aí eu vou comprando as minhas orquídeas essa daqui fala que eu comprei o mês passado para fazer o vídeo para vocês, né? e olha que ela ainda está com florzinha ainda mas final de semana é, deu fazer despesa, né? aí lá no mercado sempre tem umas orquídeas quem sabe algumas quando eu chego lá elas ficam pulando aí Ju, leva eu para casa Ju aí se mamãe gostar, né? mamãe traz e por enquanto aqui só tem essa daqui com flor mas vamos lá para o que interessa meu povo então, chegando aqui eu tirei já algumas latas, né? ainda sobraram duas aqui aqui está meio bagunçado que tem que ser aos poucos para ir colocando em ordem porque aqui nesse vídeo eu tenho um recadinho muito importante para vocês, gente vocês estão vendo que eu diminui, né? a quantidade de vídeo por semana eu tomei uma grande decisão na minha vida, tá? eu voltei a malhar voltei para a academia questão de não é nem de estética, gente é de saúde eu estou engordando demais estou com 80 quilos e isso não é bom eu até postei no Instagram lá e no Facebook subi na balança 79 quilos e 100 gramas eu falei o que é isso, gente? 80 quilos para quem pesava 65? não parei aí eu comecei ontem fazer minha atividade física então minha vida vai ficar mais corrida do que já é, né? vocês já sabem que eu corro igual louca mas é necessário, né? para a nossa saúde porque malhar não é não é vaidade não, gente é a saúde e o pessoal fala assim que remédio de ansiedade não engorda é tudo mentira, tá? eu estou tomando essa porcaria da floxetina estava, né? porque agora quem vai tomar mais sou eu hoje eu tenho consulta e eu vou falar para a médica nem adianta passar porque eu não vou tomar mais não já tem uns 10 dias que eu não estou tomando mas eu percebi que depois que eu comecei a tomar não chega nem a ser gordura, gente é inchaço aí a médica diz que não engorda que não engorda o que? você é doido isso aqui não é ninguém não minha ansiedade vai ficar tudo em cima daquela esteira tudo lá nos aparelhos da academia hoje mesmo eu fulhar é só de óleo eu fiz 50 minutos de caminhada estou com meus pés aqui que eu não consigo nem pisar no chão mas vamos parar de enrolação e olha aqui como que ficou aquele cantinho que estava morto com as plantas feias as plantas estavam feias mas ainda teve solução coloquei aqui umas latas ganhei mais 5 latas eu fiz essas pinturas novas aqui plantei algumas meninas e trouxe para cá aí eu falei como que você colocou na parede aqui dá para ver melhor eu furei um buraquinho coloquei um arame e só engatei então eu tiro a hora que eu quiser e coloco a hora que eu quiser aí ficou assim está vendo que estava feio naquele vaso olha como ficou bonitinho aqui então tem solução essa daqui também que estava no vaso aqui atrás de mim fiz o replante coloquei aqui já deu para encher a lata essa daqui já estava plantada que é anjo aqui minha estapele amarela queita bichinha que tem uma flor fedida gente do céu ah gente a Douglas a Douglas deu para mim fazer o replante deu para mim plantar em dois vasos e sabe o que ela tinha nematóide por isso que a bichinha estava feia desengonçada mas agora eu passei para a lata substrato novo e vamos ver o desenvolvimento dela aqui é o senese funges também que estava naquele vasinho feio aí eu cortei eles e coloquei aqui e eu achei bonitinho essa pintura eu vi lá no instagram e eu achei bonito e falei assim vou pintar assim também ficou tudo colorido está vendo como ficou um lugarzinho mais vivo estava um lugar morto estava muito sem graça aí chegando aqui que estava mais feio ainda eu tinha mais um vaso de colomeia peixinho então trouxe ele para cá aquele outro lá eu plantei em outro vaso alguns galhos agora eu vou esperar enraizar aqui esse clorofito que é ele todo verdinho coloquei aqui aqui o meu aspargo eu deixei ele aqui mesmo eu deixei ele aqui mesmo eu só desci dali para cá vamos ver se ele vai se desenvolver eu acho que está sem espaço também que está com um pouquinho mas tem bastante folhinha vindo brotando aqui e também quanto maior é o vaso mais ele cresce eu não quero realmente que ele cresça muito mas olha gente essas gemendas como é linda essa cor muito linda e a borboleteira continua aqui cheia de flor aí aqui como agora está chegando a época do nós estamos no no outono aí essa parte aqui já vai começar a dar sombra pega só o sol da manhã mas já vai começar a dar sombra então vai ficar bem legal aqui essas plantas aqui essa vergonha também deixei ela aqui e a minha 11 horas que foi presente do meu amiguinho Felipe lá de Itabuna essa daqui dá uma florzinha amarela eu não mexi nela apenas acrescentei mais um pouco de substrato novo para encher mais o vaso que estava lá embaixo aí eu deixei aqui meu japonês o japonês que mandou para mim eu chamei ele de japonês gente que ele é um menininho tão bonitinho aí tem uns olhos e meio puxados eu falo que é o japonês e vou mostrar para vocês agora também algumas plantas que eu preciso decapitar minhas plantas gente está tudo pescoçudo das canelas finas está parecendo eu quando cheguei da Paraíba parecendo perna de cibito baleada então vou mostrar para vocês as que eu vou decapitar né aí depois eu mostro para vocês ah tá elas já decapitadas né olha só fiz mais duas bonequinhas gente além de eu pintar as latas eu fiz mais duas bonecas olha essa daqui meteu a cara na parede e arranhou o nariz ó tem jeito não agora tem que esperar ficou com essa pereba aí aí estava a gozada fechada aí não viu a parede bateu na parede aí plantei aqui ó acho que é uma crass florzinha né em forma de coração que estava naqueles vasinhos lá feio uma florzinha aquela da bem delicadinha aqui eu deixei a minha concha né e aqui a outra boneca eu estou estudando aqui o nome para pôr nessas meninas mas acho que devido a correria sabe quando você não está conseguindo raciocinar aí deixei aqui assim ó ficou bonitinha né dá para quebrar um galho aí aqui eu coloquei esse cabelinho de negro né o pessoal conhece também como dinheiro em penca mas desde criança que eu conheço como cabelo de negro aí vai encher vai ficar bonitinha e tem mais algumas garrafas ali que eu vou estar fazendo mais umas bonecas aqui minha trombeta de anjo ó tá com a florzinha aberta aqui tem outra essa eu trouxe a semente de João Pessoa gente tem quatro anos ó aí dá essa fruta aí dá a fruta ó dessa semente aí a semente vai caindo e vai nascendo chegando aqui nessa bancada olha só como essas meninas tá tudo pescoçuda deixa eu virar para o outro lado que eu vou mostrar melhor para vocês mas também antes de mostrar lá para vocês olha o tanto olha a saravaiada de vaso que eu consegui esvaziar gente que tava tudo com plantas feias aí umas eu replantei outras não teve não teve jeito mesmo né aí esses vasos aqui eu deixei aqui para quê? que eu vou lavar todos um detergente uma buchinha aí depois eu passo água sanitária e guardo eles para quando eu for usar tá tudo limpinho né ou então não sei o que eu vou fazer mas eu vou deixar eles para me plantar as orquídeas né que eu faço os buraquinhos e planto as orquídeas mas vamos lá as pescoçudas que eu vou ter que cortar olha só chegando aqui nessa bancada né olha como elas estão ficando pescoçudas ó pescoçudas da canela fina essa daqui não tá pescoçuda não então não vai ser cortada mas olha essa daqui ó ó e tá cheio de olho negro gente aí chuva passou e tá assim ó a minha mandala minha mandala tá aqui com a folhinha eu vou ter que decapitar ela de novo olha só essa daqui eu já decapitei eu tava precisando de um vaso agora eu decapitei ela ó a crássula eu plantei aqui que tava lá naquele parte olha o tamanho dessa pescoçuda ó pescoçuda e lá embaixo é de raiz ó a disquipim aqui ó tá tudo ó olha essa daqui que eu chamo de blue sky né só que ela tem outro nome agora eu esqueci o nome dela e ela tá com um pozinho aí em cima eu não sei que pozinho que é esse não depois eu vejo de perto que aqui eu tô meio distante dela aqui é a minha chantilinha ainda não dá pra pra decapitar ela não ó a pescoçuda aqui da metálica olha essa daqui oceã blue ó tá tudo feio gente ó então o que que eu vou fazer vou decapitar elas vou replantar daqui uma semana pra que? pra agora que vai entrar o inverno né elas se recompõem e ficam bonitas ó folha seca ó pescoçuda então essa bancadinha aqui precisa de uma manutenção aí eu tô mostrando pra vocês como que tá agora essa daqui já tá na coloração bem bonita né aí eu vou decapitar elas mais tarde né aí depois eu vou mostrar pra vocês como que elas vão ficar todas decapitadas daqui uma semana que eu vou voltar ao replante vou pegar o substrato que tem nela ainda né vou readubar pra quando eu for replantar replantar no mesmo substrato vou lavar os vasos e vou mostrando pra vocês a minha gila ó que tava a coisa mais linda ó tá aqui ó decapitada já tá sequinha já posso plantar em outro vaso aqui a cante ó tá se desenvolvendo e era isso gente que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado um cheiro cheiroso da Jô e até o próximo vídeo tchau 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 tchau